Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de praticar inglês com músicas. Lembrando que este quadro não é um curso completo do zero ao avançado. Se você quiser aprender inglês do zero avançado com a minha metodologia de bloquinhos, entre em contato conosco. Nesse quadro de praticar inglês com músicas, você deve conferir, fixar aquilo que você já aprendeu no seu curso e também adquirir um pouco de vocabulário diferente, ver algumas expressões. Enfim, você vai praticar, treinar, fixar tudo aquilo que você já conhece um pouquinho de inglês com um pouquinho de coisas a mais. Essa música especialmente está ótima para vocabulário, porque ela tem algumas coisinhas especiais ali no sentido de vocabulário e também a respeito de algumas preposições que você vai ver. Sabe no verbo, quando você tem dúvida, você usa o verbo com to, com on, com with, com at? Essa música vai te mostrar algumas coisinhas especiais, então fique comigo. Unstoppable. O que será que significa unstoppable? Você já deve ter visto muitas vezes, desde que você era pequeno, nos desenhos a placa de stop, que significa pare. Stop é pare. Unstoppable é imparável. E aí, você é unstoppable? Você deve ser unstoppable nos seus estudos. Aí, nos seus estudos de inglês, você tem um objetivo, nenhum obstáculo deve te fazer parar. Você tem que ser unstoppable para os seus objetivos, ok? I will smile. O que será que é I will smile? I will smile vira I will. I will, abreviado. E ali está juntando o will do futuro junto com I, ao invés de ser I will, é I will. I will smile. To smile é sorrir. I will smile. Eu sorrirei, né? Eu irei sorrir no futuro. Eu sorrirei. I know what it takes. I know what it takes. Vira, I know what it takes. It takes significa isto leva. Talvez você já tenha visto aquela expressão whatever it takes, whatever it takes. Tipo, custe o que custar, né? Whatever é qualquer coisa que it takes. Qualquer coisa que leva, não tem sentido. Então, é o nosso famoso custe o que custar. Quando ela diz aqui, I know what it takes, quer dizer, eu sei o que custa. Eu sei o que é preciso, tá? I know. To know é saber e conhecer. I know, eu sei, eu conheço o que é preciso. Eu sei o que for, o que é preciso. To fool this town. Fool é tolo. To fool é fazer de tolo é enganar, ludibriar, né? Dar uma disfarçada, passar ali de uma forma que não foi percebida. Então, quando ela diz aqui, eu sorri, eu sorrirei. I, eu sei o que é preciso to fool this town. Quer dizer, para enganar this town, essa cidade. Town é uma cidade, uma cidade pequena, uma cidadezinha. City é cidade, town, uma cidade pequena. Eu sei o que é preciso para enganar esta cidade, ou seja, eu sei o que é preciso para ludibriar, não fazer com que eles me peguem. I'll do it till the sun goes down. I'll do it till the sun goes down. I will do it till the sun goes down. O que ela quer dizer aqui? I will do it. To do é fazer. Sim, do é aquele auxiliar para fazer uma pergunta no presente com as pessoas I, you e they. Do you like? Você gosta? Mas to do também é o verbo fazer. I do, eu faço. I will do, will do futuro ali, eu farei. I will do it. Eu farei isto. Isto o quê? Isso que ela falou na linha anterior. Eu sei o que é preciso para ludibriar, para enganar esta cidade, para me passar ali sem que eles me peguem. Eu sei o que é preciso. E eu farei isto. I will do it till the sun goes down. Este till vem de until, de até. The sun, o sol, goes down. Por que tem goals ali no verbo ir? To go. To go é ir. I go. Você vai usar go para I, you e they, como eu disse. Mas para he, she, it, você deve usar goes. O sun, o sol, é um it. Então, você tem que dizer the sun goes, porque é como se fosse it goes. Se fosse um homem, he goes. Se fosse uma mulher, she goes. Mas é o sol. The sun goes down. Esse goes down é o sol vai para baixo. O que seria? O sol se põe, né? O sol se põe. O sol vai para baixo. Olha que lógico, gente. Você nem precisa aprender uma palavra nova. The sun goes down. Óbvio. O sol foi para baixo. O sol se pôs. Na verdade, né? Até redonda, enfim. Mas você entendeu. And all through the night time. And all through the night time. And all e tudo through the night. Esse through é através. Night time, tempo da noite. E tudo através do tempo da noite. O que isso quer dizer? Se... Quer dizer o que ela disse ali na linha anterior. Eu sei o que fazer para ludibriar essa cidade e eu farei isso até o sol se pôr e através da noite toda. Podemos dizer e durante a noite toda. And through the night time. E através da noite toda. Em todo o tempo. E ela tem ali um oh yeah, né? Tipo, ah sim, é isso mesmo que eu vou fazer. Oh yeah. Oh yeah, I will tell you what you wanna hear. I will tell you. Mais uma vez o futuro aqui. To tell é dizer, contar. Nossa, daí você pode pensar teacher, mas tem to speak, to talk, to tell. Sim, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Quando você deve usar o speak, o talk, o tell. E ainda tem o to say, que é dizer. Quando, né? Usar falar, dizer, contar, enfim. Conversar. Dê uma olhada neste vídeo. Vou deixar aqui na descrição. Quando ela diz aqui, I will tell you, eu vou dizer a você what you wanna hear. What é o quê? You wanna hear. Wanna vem da junção ali de want to. You want to hear. To hear é escutar, ouvir. Want to hear é quer escutar. Só que ao invés de falar want to hear, wanna hear. Ok? Você pode usar o wanna, aí você tira o to do próximo verbo ali. Ele vai juntar. Ao invés de falar what you want to hear, vai virar what you wanna hear. Ó, fica muito mais fácil. What you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Keep my sunglasses. Sunglasses são óculos de sol. Literalmente. Glasses, óculos. Sunglasses, óculos de sol. E ela diz ali, keep my sunglasses. É como se ela estivesse dizendo, I keep my sunglasses. O I está subentendido ali. Pode usar isso no dia a dia, numa linguagem falada? Pode. Pode usar numa linguagem escrita? É formal? Não. Aqui é uma música, gente. Em música você pode quase tudo, tá? Mas você sempre tem que ter a pessoa que vai fazer o verbo. Porque ele tá jogado ali, keep my sunglasses. Pode ser I keep. Pode ser you keep. We keep. They keep. Pode ser qualquer uma dessas pessoas. Mas nós não vamos confundir porque ela está falando todinha a música em primeira pessoa. Sempre I, I will tell you, né? Sempre ali. Então, é I keep my sunglasses. To keep é guardar, ficar com ele, pegar. Então, quando ela diz I keep my sunglasses, eu mantenho meus óculos de sol. Eu fico com eles. Eu tô com eles aqui, né? Eu mantenho, fica melhor. Eu fico com os meus óculos de sol. Eu mantenho meus óculos de sol. On a while. While é enquanto. On a while, enquanto. Dá na mesma ali, né? Em um, enquanto. Não precisa. Enquanto I shed a tear. Eu derramo uma tear. Uma lágrima. Tears. Lágrimas. Tears in heaven. Nós já fizemos essa música. Tem aqui no canal, na nossa playlist de praticar inglês com músicas. Que, aliás, você pode conferir. Porque essa... Já temos aí mais de 60 músicas no canal. Então, você pode aprender com todas elas. Quer dizer, eu coloco os meus óculos de sol enquanto eu derrubo uma lágrima. Quer dizer, eu tô disfarçando. Por mais que tenha um obstáculo. Tá difícil estudar inglês. Tem que acordar uma hora mais cedo. Tem que dormir uma hora mais tarde. Tem trabalho. Tem boleto pra pagar. Tem criança pra cuidar. É difícil? É. Mas coloca o óculos de sol. Continua no seu foco. Continua no seu objetivo. Porque você é unstoppable. Imparável. It's never the right time. It's never é nunca the right time. O tempo certo. Right. Certo. Direito. Ok? It's never the right time. Tipo, nunca é o tempo certo. Se você for esperar ter sossego pra aprender inglês, não vai ter. Você tem que fazer tudo junto. E mesmo pra que você possa passar pra próxima fase. Nunca vai chegar o tempo certo. Ó, eu vou só estudar inglês. Não. É tudo junto. Você tem que lutar mesmo. It's never the right time. I put my armor on. I put é eu coloco. I put my armor on. Quando você vai colocar uma peça de roupa, você coloca essa peça on. Eu coloco a minha armadura sobre mim. Esse on dá essa ideia de colocar sobre, ok? Aliás, uma dica aqui pra você também é que sempre que você for colocar alguma coisa, inclusive maquiagem, tudo que está ali sobre você, seja em cima ou de frente com você, você vai usar on. É uma superfície, né? On the table. E também se a superfície estiver na vertical. Por exemplo, colocar um quadro na parede é on the wall. Tá? Então, sempre que você for colocar em cima, colocar em alguma coisa em cima, tanto na horizontal quanto na vertical, você vai pôr on. Se você estiver colocando dentro, você vai colocar in. Tá bom? Pense assim que vai dar certo. Eu coloco a minha armadura. Show you how strong I am. Show you to show. É de mostrar. Quando tem um show, eles dizem que esse show é um concert. É um concerto. A gente fala show, mas o show não é de se apresentar. O show também, né? Na verdade, é de mostrar. I show you. Eu te mostro, ok? Show me. Mostre-me. I show you how strong I am. I am, você já deve saber. Nosso famoso verbo to be. Eu sou. To be significa estar. E ser. Mas o I am é eu sou. Você não diz I be. Você diz I am, ok? To show you. Para mostrar a você how strong. How é como. Mas ele também é quão. How strong. Quão forte. Esse strong é forte. Então, eu coloco a minha armadura para te mostrar quão forte eu sou. How strong I am. I put my armor on. I'll show you that I am. I put my armor on. Eu coloco a minha armadura. I will show you. Eu te mostrarei. Agora, ela usou o futuro ali. I will show you that I am. Que eu sou. Eu coloco a minha armadura. Eu vou te mostrar que eu sou. Que eu sou. Eu sou o quê? O que ela vai falar agora na próxima linha. I am unstoppable. I am a Porsche with no brakes. I am unstoppable. Coloco a minha armadura para te mostrar que eu sou imparável. I am unstoppable. I am a Porsche with no brakes. Eu sou um Porsche sem freios. Imagine um Porsche correndo e ninguém pode parar porque ele não tem freios. É assim você rumo ao seu objetivo de aprender inglês. Corre e não tem nada que possa te parar. Você não tem freios. Não há o que possa te parar. Você só vai parar lá quando você chegar no seu objetivo. Eu sou invencível. Eu sou invencível. Yeah. I win every single game. I win every single game. Quer dizer, eu venço todo cada jogo. Every single. Every single. Significa todos eles. Every single day. Cada dia, todo santo dia. Every single day. Também tem uma música, acho que nós já fizemos essa música aqui no canal também. Olha só quanta coisa aí para você estudar, praticar o seu inglês. I am so powerful. I don't need batteries today. I am so powerful. I am so powerful. Power vem de poder, energia também. Powerful, cheio de poder, poderoso. I am so powerful. Esse sou está dando ainda uma intensidade de tão. Eu sou tão poderoso. I am so powerful. I don't need batteries to play. I don't need batteries to play. Eu não preciso de baterias para tocar, para rodar. Eu não preciso de baterias para funcionar. Ok? Não preciso disso. Eu sou automotivado, né? É rumo ao meu objetivo, não preciso que alguém fique me motivando. Não preciso de nada disso, porque eu não paro. I am powerful. I am invincible. I am unstoppable. Confident é confiante, não é o confidente, literalmente. É confiante. I am confident I will get this job. Eu estou confiante que eu vou conseguir este emprego. I am confident I will speak English. Eu estou confiante que eu falarei inglês. Então, aqui ela diz I am so confident. Tem um sou ali também. Eu estou tão confiante, né? Pode dizer eu sou tão confiante ou eu estou tão confiante. Porque o I am pode ser eu sou ou eu estou. E, neste caso, não faz diferença. I am so confident I am unstoppable today. Eu sou imparável hoje, né? Não há nada que vá me parar. Não há nada que vá me parar. I am unstoppable today. I am unstoppable today. Imparável hoje. I am unstoppable today. Eu sou imparável hoje. Breakdown. Breakdown. Only alone I will cry out now. Breakdown. Esse breakdown é quebrado, pra baixo, derrotado, seria uma boa tradução. Breakdown. Tipo, quando eu estou quebrada, derrotada ou com algum problema, colocada pra baixo. E ela continua dizendo aqui. Only alone I will cry out loud. Only alone quer dizer only alone. Somente sozinha. I will cry out loud. Eu chorarei. Esse to cry é chorar. Cry out loud quer dizer berrar, chorar, botar pra fora. Out loud, alto e pra fora, em som alto e audível. Eu só chorarei, eu só me desesperarei quando eu estiver sozinha. Quer dizer, não vou deixar os outros verem isso. Porque eu sou unstoppable. Eu vou, né, estar ali num momento de sofrimento, breakdown. Mas só vou sofrer quando eu estiver sozinha. Porque nos outros dias eu vou continuar rumo ao meu objetivo. Essa é a ideia, ok? Não é assim aquela ideia de, ah, eu vou esconder meus sentimentos. Não. Tudo bem. You'll never see what's hiding out. You'll never see what's hiding out. You will never see. Você nunca verá what is hiding out. O que está escondido lá. To hide é esconder. Inclusive, aquela brincadeira de crianças que nós falamos aqui no Brasil, esconde, esconde. Eles chamam em inglês, hide and seek. Esconde e busca. To seek. De buscar, de achar. Então, é como se fosse esconde e acha. Olha que legal, a gente fala esconde e esconde. E eles dizem esconde e acha. Hide and seek. O que tem muito mais sentido, não é mesmo? Porque você vai esconder e o outro vai achar. Enfim, mas ela diz aqui, you will never see, você nunca verá what is hiding out. O que está escondido lá dentro? Porque ela vai chorar sozinha. Vai sofrer ali o seu momento, mas vai recarregar as baterias e vai rumo ao objetivo. Hiding out, deep down. Hiding out, deep down. Então, escondido lá no fundo. Deep vem de fundo, de profundo. E o down também, né? De lá embaixo. Então, escondido lá no fundo, profundo. I know, I've heard that let your feelings show. It's the only way to make friendships go. I know, I've heard that let your feelings show. Ela está querendo dizer aqui, I know, eu sei. I've heard. I've heard vem de I have heard. Quer dizer, eu tenho ouvido ou eu já ouvi. I have heard. Eu já ouvi, eu ouvi, tá? Essa estrutura é uma estrutura do present perfect. Nós temos presente, passado, futuro. E dali nós temos algumas variaçõezinhas de tempo. Temos esse present perfect, tem a ver com o passado, tá? Eu gosto de chamar de um passado composto, não é um passado simples. Eu ouvi, eu ouvi, vem de eu ouvi também, mas de eu tenho ouvido e continuo ouvindo até agora. Fiz dois ou três vídeos falando sobre esse tema, vou deixar aqui na descrição para que você entenda um pouco mais sobre isso. Mas se você está no comecinho aí dos seus estudos e ainda não domina presente, passado, futuro e condicionais, deixe para ver em outro momento porque você vai aprender. E principalmente se você faz meu curso completo, eu vou apresentar esse assunto para você no momento certo em que você tiver ali maturidade para entender esse assunto de uma forma bem tranquila, tranquila, sem traumas, para não confundir o que você já está vendo, ok? Então, ela diz ali, I've heard that let, to let, na verdade, to let é deixar. Deixar. Vem da música do let it go, let it go, do Frozen, que é deixar. To let your feelings, deixar os seus sentimentos show, né? Mostrar. Show aqui, mais uma vez, mostrar. Ela diz, então, eu sei, eu já ouvi que deixaram os seus sentimentos mostrar, aflorar. Quer dizer, simplesmente, eu já ouvi que mostraram os seus sentimentos. Vamos ver. It's the only way to make friendships grow. It's the only way. É o único caminho, é a única maneira. Eu digo é, mas você sabe que tem que ser it is. Isto é. Isto o quê? O que ela disse na linha anterior. Esse it está se referindo ali ao que ela disse na linha anterior. É, eu já ouvi dizer que mostrar os sentimentos é a única maneira. It's the only way. Only way, única maneira, único caminho. To make friendships grow. Friendships são amizades. Friend, amigo. Friendship, amizade. Olha que legal. Grow, to grow, é crescer. Então, eu sei que mostrar, eu já ouvi que mostrar os sentimentos é a única maneira de to make, fazer as amizades crescerem, né? Mostrar os sentimentos é a única maneira de fazer uma amizade crescer ali. Porque você está compartilhando, né, os seus sentimentos com o outro. Ah, lembrei aqui, antes da próxima estrofe, quero que você perceba que é to make a friendship grow, quer dizer, to make friends, fazer amigos. Do you know how to make friends? Você sabe como fazer amigos? E aqui é legal já para você decorar. Make friends, fazer amigos. Para você não ter dúvida de quando usar to do ou to make. Fazer ou fazer. Já fiz um vídeo também sobre isso. Vou deixar aqui na descrição com uma lista super, super completa. Uma tabela super completa das regras de do, das regras do make e das exceções de cada um deles. To make friends, então, ali para você decorar, ok? Fazer amigos. Não é to do friends, não, ok? Ótima essa linha. Muita coisa nessa linha aqui. Afraid é ter medo. Só que nós não usamos, nós falamos em português ter medo, mas a gente não usa o verbo ter em inglês. A gente não usa to have afraid. Você tem medo de cachorros? Do you have afraid? Não, isso é errado, isso não existe. Nós usamos com o verbo to be, como ela disse aqui. I am afraid, eu estou com medo. Só que ela ainda colocou um to ali no meio, já vou falar do to. Então, I am afraid, eu tenho medo. Porque o verbo ter medo, em português, em inglês é ser medroso. To be afraid. Prestou atenção? A gente diz ter medo, mas em inglês eles dizem ser medroso. To be, ser. To be afraid. Só que daí você usa com o verbo to be. I am afraid, eu tenho medo. You are afraid, você tem medo. A gente fala tem medo, mas eu prefiro usar para você entender, eu sou medroso. I am afraid, you are afraid, você é medroso. He is afraid, ele é medroso. Usamos então com o verbo to be, percebe? E esse to que está ali, ele dá uma intensidade. Eu tenho tanto medo, ele é o tanto. Assim como aquele so, também é esse tanto, esse tão. Ela poderia dizer, I am so afraid, eu sou tão medrosa. I am too afraid, eu tenho tanto medo. Quando usar um, quando usar o outro. De uma forma geral, o so é uma forma boa de dar uma intensidade de algo. Por exemplo, I like you so much. Eu gosto muito de você. E o to é uma coisa mais quase que negativa, é uma coisa exagerada. Passou da conta, né? Eu tenho muito medo. Quando eu digo, por exemplo, uma coisa é cara. It's so expensive. Isso está muito caro, hein? Tão caro. Mas se eu digo, it's too expensive. Eu quero dizer, isso está muito caro. Está caro demais. Passou da conta, não vou levar. Está fora de noção. Percebe a diferença? Então, quando ela diz que eu estou tão medrosa. Quer dizer, estou acima da cota. Tenho muito medo mesmo. Now, né? Tenho muito medo agora. Estou com muito medo agora. Yeah, sim. Ela fala aqui que ela está com muito medo. Que ela não quer mostrar os sentimentos. Ela sabe que é essa a melhor maneira de fazer uma amizade crescer. Mas ela não quer fazer isso. Talvez já tenha sido ferida na vida. Mas vamos trazer para o nosso contexto aqui de ter um objetivo. Talvez você tenha que ser forte pela sua família, né? Talvez você tenha que trabalhar dobrado. E mesmo com as preocupações e com todo aquele estresse que isso pode gerar. As incertezas, tomadas de decisões. Você talvez tenha que ser forte nesse momento pela sua família, né? Então, mostrar aí que você está rumo ao objetivo. E não vai parar de forma alguma. Mesmo se você tiver com medo, você vai com medo mesmo. Mas vai fazer acontecer. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, eu coloco a minha armadura. Show you how strong I am. Show you how strong I am. Mostra a você quão forte eu sou. I put my armor on, I'll show you that I am. I put my armor on, eu coloco a minha armadura. I will show you that I am. Eu vou te mostrar que eu sou... Eu sou imparável, eu sou um Porsche sem freios. Eu sou invencível, eu venço cada jogo, cada um deles, eu venço. Eu sou muito poderoso, eu não preciso de baterias para tocar, para rodar. Eu estou tão confiante, sim, eu sou imparável hoje. E aí, espero que você tenha gostado, aprendido uma coisinha ou outra, reforçado uma coisinha ou outra. E se você não entendeu alguma coisinha, não se preocupe, você vai aprender logo adiante. Principalmente se você faz meu curso completo, você vai ver isso logo adiante. Essa música é simplesmente para você se acostumar com ela, com a estrutura e com o vocabulário. Espero que você tenha consciência que você é unstoppable. Nos seus objetivos, nada vai te parar. E você vai continuar rumo à sua fluência, falando inglês da melhor maneira possível. Se você tem algum comentário, me deixe aqui nos comentários que eu vou responder com todo carinho. Deixe o like neste vídeo e envie este like aí para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para alguém que está com você nessa jornada rumo à fluência aí, para estudar inglês com um objetivo. Espero que você tenha gostado. A gente se vê por aí. God bless you so much. See you soon.